Oi turma, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer para vocês essa coleção com seis peças de taças para vinho ou água da marca Cristalex do AP308. Roda a vinheta e eu conto um pouquinho para vocês sobre elas. Vinheta rodada, então hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa aquisição que foi feita aí nesse mês de março, que é um dos kits que são vendidos aí de taças para bebidas na internet. Primeiro que, vocês estão vendo que aqui na caixa a gente tem um conjunto de taças de vinho, água, champanhe e uma taça para coquetel. Vocês encontram exatamente nesse formato o kit completo e aí vocês vão receber, claro, quatro caixas aí com seis unidades de cada uma desses tipos de taça. Porém, os valores eles são um pouco mais altos, ali em torno de 600, 700 reais mais ou menos. E eu preferi então comprar separadamente, uma caixa a cada mês. Então, vai ser assim. A única que eu não pretendo ter é essa de drink. Eu tenho uma coleção assim que era da minha mãe e já está guardada, né, desde que tudo aconteceu. Eu guardei para poder levar comigo para o AP. E aí eu vou comprar somente a de vinho, que é essa que está aqui, né, que no caso está comprada. E vou comprar ainda a de champanhe, tá bom? Bom, é um kit com seis taças, né, eu particularmente acho elas lindíssimas. Eu já vou tirar da caixa para mostrar para vocês. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre essas características que a caixa tem. Deixa eu ver se já tem um outro lado traduzido. Não, não tem. Então, vou falar aqui para vocês o que está escrito na caixa, tá? Então, primeiro, Amazing Sound, um som ali, está em inglês, tá? Já vou traduzir logo de cara para a gente não ter problema. Então, a gente tem, primeiro, um som maravilhoso, agradável, quando você vai brindar, né? Tem ainda o brilho excelente. A gente tem uma resistência de impacto. Então, vamos supor, se você está lavando essa taça e ela bater, ela tem ainda uma resistência, né? Não vai quebrar num primeiro contato, tá? Também é resistente à temperatura. Isso é bom porque ela indica aqui, inclusive, que essa resistência é para frio e para quente, né? Não vejo aqui uma necessidade de colocar algo quente, só se você fosse servir, sei lá, uma sobremesa aqui, né? Mas, para a finalidade real dela, eu acredito que não ia algo quente, né? Ela pode ir na lavadora, então a gente consegue ter essa utilização na lavadora de louça e ela ainda fala que é resistente à pressão. Então, se você colocar alguma coisa sobre a taça, ela ainda pode suportar esse peso, tá? Basicamente, as informações que estão na caixa são essas. Do outro lado, que é essa parte aqui, ó, a gente vai ter as medidas, né? Então, essa, que é a que está em branquinho, que vocês viram aí, a capacidade dela é de 560 ml. Ou seja, se você colocar até a borda, né? Você tem aí uma garrafa de vinho completa em duas taças dessas daqui, tá bom? Vou tirar, então, aqui da caixa. A coleção deles é bem extensa, né? Ela começa nessa taça de drink, vai para a taça de água, Depois, tem mais duas taças para vinho, depois a de champanhe, um decanter e dois copos. Duas medidas distintas aí para copo. Então, é uma coleção bem grande, se você quiser completar. Dentro da caixa, vocês ouviram aí, né? Dentro da caixa, a gente tem esse manual de instruções. Então, bem curtinho. Ele está em inglês, em russo, e essa língua aqui eu não conheço. Mas é uma outra língua. Se vocês conhecerem aí, vocês escrevam no comentário, por favor, tá bom? Mas, inglês e russo, e esse outro idioma que eu não conheço. Bom, vocês conseguiram ouvir na hora que eu tirei o papel. O tilintar dela, né? Então, a gente vê aí que, com o próprio papel, ela já gera esse amazing sound, né? Esse som aí agradável que eles prometem. Deixa eu fechar essa parte aqui, para poder vocês conseguirem ver melhor. Bom, eu acho que a taça em si, turma, ela é muito linda, né? Aqui, a gente tem a haste, a base e esse formato mais quadrado, né? Para mim, lembra uma tulipa. Eu não sei se vocês conseguem ver isso, mas me remete ao formato dessa flor, tá? Então, aqui a gente já sabe que ela é de 560 ml. Ela tem titânio inside. Então, na sua composição, ela leva titânio, é o que eles dizem. E, aqui em cima, é só a etiquetinha da marca, tá? Então, aqui a gente tem as duas taças se chocando para brindar e... O barulho que é gerado por ela. Eu fico encantado com esse modelo de taça. Já é algo que eu queria há muito tempo, as peças. E eu comprei essa daqui agora. Provavelmente, nos outros meses, eu venho mostrando para vocês um pouquinho mais aí desses itens de cozinha. Então, provavelmente, em abril, vocês vão conhecer a de champanhe. Turma, é isso. Lá no começo do vídeo, eu comentei com vocês que eu paguei 149 reais no site da Amazon. Veio muito bem embalada, tá? Bem protegida. Vocês vão ver aí que a caixa está até meio que danificada. Está meio aberta, tá vendo? Cheia de fita. Porque eles colocaram aqui dentro vários pedaços de papelão. Para evitar, eu acho, o choque dela no manuseio. Então, eu acredito que foi bem embalado, tá? Além disso, veio dentro de uma outra caixa com mais papelão para evitar mesmo essa movimentação do kit. É isso. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de seguir lá no Instagram. E, claro, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar tanto no inbox do Instagram, escreve aqui nos comentários e a gente vai conversando. Um beijo e até o próximo ano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau.